E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu resolvi trazer algo diferente pra vocês. E pode ser que a gente comece um novo quadro aqui no canal, por isso eu peço as sugestões de vocês nos comentários. Hoje, a gente vai pegar alguns personagens de séries e vamos indicar livros e séries e filmes pra esses personagens, assim, que tenha a vibe deles. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre Friends e eu separei aqui os personagens e alguns livros, séries e filmes que tem tudo a ver com a vibe deles. Que, com certeza, pode servir de indicação pra você aí do outro lado da telinha. Por isso, eu já peço pra vocês deixarem as suas indicações pra esses personagens aqui nos comentários e também sugestões de outras séries pra entrarem nesse quadro. Rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, clica nele e já se inscreve no canal. Aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação. Se você quiser me acompanhar e acompanhar a minha rotina, é só você me seguir nas redes sociais que estão aqui na tela pra vocês e também na descrição. Beleza? Bora pro vídeo! Friends é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. É aquela sitcom maravilhosa que você assiste, se apaixona e aí fica assistindo mil vezes em looping. Pelo menos comigo foi assim. Nós temos seis personagens principais que vão entrar nesse vídeo aqui e eu escolhi, assim, séries e filmes e livros, assim, especiais pra cada um deles. Quero avisar vocês também que todos os livros que eu falar nesse vídeo vão estar com o link aqui na descrição pra vocês comprarem, caso vocês se interessem. E também alguns deles tem resenha, vídeos, vlogs de leitura aqui no canal, por isso eu vou deixar os links também na descrição pra vocês. Bom, eu vou começar com a Mônica e pra pegar as indicações dela e dos outros também, eu não usei só os hobbies, porque a gente sabe a profissão deles, as coisas que eles gostam. Mas eu acredito muito que na hora de escolher um livro ou série, a gente também tem que ver a personalidade deles e o que eles gostam ao longo da série. Tipo, romance, essas coisas. Então, pra Mônica, eu peguei alguns filmes claramente de culinária, né, porque, tipo, tem a ver com o hobby dela. Então eu peguei Ratatouille, porque, tipo, assim, eu super vejo ela assistindo Ratatouille e gostando de cozinhar. Eu peguei o filme também Pegando Fogo, que é um filme com o Bradley Cooper, eu assisti recentemente esse filme. Ele é um chefe renomado em Paris e por conta de alguns problemas com álcool e drogas, ele, tipo, meio que perdeu o cargo dele e toda a honra que ele tinha. Daí ele viajou pra New Orleans, né, nos Estados Unidos, e agora ele tá voltando pra Londres, conhece algumas pessoas, inclusive, da sua antiga vida em Paris. E ele tá tentando se reestabelecer nessa área da cozinha, com um monte, uma equipe nova, cheia de gente incrível e super talentosa. Ele tem que trabalhar com o seu temperamento meio... ele é meio temperamental, entendeu? Ele tem que trabalhar com isso pra não perder essas pessoas e pra conquistar o sonho dele de uma terceira estrela Michelin. E eu acho que esse filme a Mônica provavelmente gostaria, por conta dessa coisa de chefe de cozinha. E também porque ele é um pouco mais drama e tem essas coisas por trás da temática de culinária. Eu tenho muito a sensação de que a Mônica vai gostar de alguns romances um pouco mais leves, sabe? Por isso que eu vejo ela lendo muito Bette O'Lear, sabe? Que é Teto para Dois, A Troca, Na Estrada com o Ex... Esses livros que, ao mesmo tempo que tratam de assuntos sérios, eles são bem mais leves e dinâmicos, assim, divertidos. Também acho que, embora seja um pouco mais intenso, eu acho que a Mônica gostaria bastante de É Assim Que Acaba. E seria uma das pessoas que estaria assim, meu Deus, eu preciso do próximo livro. Que, inclusive, vai lançar, acho que no final desse ano, que é É Assim Que Começa. Que, inclusive, vai ter muito mais a ver com culinária, né? Quem já leu É Assim Que Acaba sabe que a gente tem um personagem que ele é chefe de cozinha. Então tem bastante coisa a ver e eu acho que esse segundo livro vai ter mais ainda. Se você ainda não leu, eu tenho um vlog de leitura aqui no canal. Leia porque vale muito a pena. Eu sinto também que talvez a Mônica gostaria muito de A Hipótese do Amor. É um livro super gostoso, super dinâmico. E eu acho que ele traz um senso de responsabilidade. Tipo, ela fazer doutorado, mestrado, sabe? Tem uma coisa a ver com biológicas. Ele traz um senso de responsabilidade de ser responsável na parte do trabalho. Eu acho que tem muito a ver com a Mônica. Então eu acho que ela gostaria bastante desse livro também. Se você ainda não leu, tem vlog de leitura aqui no canal também. E vale super a pena, viu? É um romancezinho gostoso. Vamos para a Rachel, que é a minha personagem preferida de Friends. Ah, na verdade, não tem como a gente escolher um preferido, né? Você tem um preferido de Friends? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A Rachel, eu já sinto que ela amaria, tipo, romances mais intensos. Eu acho que ela gostaria mais de filmes de drama. Por exemplo, já relacionando com o model, eu acho que ela ia adorar o Diabo Veste Prada claramente. Porque tem tudo a ver com ela. Eu acho que ela ia adorar os delírios de Beck Bloom. Ela ia gostar muito de, de repente, 30, sabe? Que tem um pouco de comédia, mas também tem esse romance que a gente adora. Comédia romântica e tudo mais. Então, eu acho que ela seria mais esses filmes dos anos 90, 80. Que tem tudo a ver com romance clichê gostosinho de assistir. Mas, falando dos livros, eu acho que a Rachel é uma fã assídua de livros hot. De livros eróticos, obviamente. Então, todos aqueles livros de CEO, sabe? Que a gente ama. Inclusive, eu acho que a Rachel seria aquela pessoa que não deixaria ninguém ver o Kindle dela. Que só ia ter livros eróticos por conta daquele episódio que o Joey pega o livro erótico dela, né? Então, assim, eu acho que ela seria esse tipo de pessoa. Eu acho que ela ia adorar aqueles livros, tipo, Milionário Arrogante, Piloto Playboy. Esses, tipo, romances eróticos bem clichêzões, assim. E eu acho que iria disso até uns 50 tons de cinza que eu acho que é capaz de ela gostar. Eu acho até que uns 365 dias, por mais problemático que seja, eu acho que a Rachel ia gostar. É bem a cara dela esse tipo de livro. E, assim, cara, todos esses de hot, né? Tem vários, inclusive. Mas eu acho que esses mais de romance clichêzão mesmo. Aquela fãficona gostosa que todo mundo ama ler em algum determinado momento da vida. Eu acho que ela não ia gostar desses hot de fantasias muito elaborados. Eu acho que só esses mais clichêzões, assim. Bem a cara dela, né? Vocês não acham? O Ross, eu acho que ele já tem muito cara de ficção científica. Não sei vocês. Mas eu acho que ele é aquele típico boy neuromancer. Que é o típico boy que eu criei na minha cabeça. Que existe, inclusive. Pra determinar aquelas pessoas que amam ficção científica. E, se você não entendeu algum livro de ficção científica, você tá errada. Você leu errado. Você confundiu o livro. Não foi o mesmo livro que a pessoa leu. Ele é o típico boy neuromancer. Só me vem na cabeça aquela cena dele tocando o teclado daquela musiquinha futurista lá que ele faz. Ou também da fantasia dele de Sputnik. Que, claramente, só ele ia pegar referência e ia gostar daquilo, né? Eu acho que ele ia adorar neuromancer. Ele ia adorar os três estigmas de Palmer e Edrich. Li esse ano, inclusive. Tem vídeo no canal. Uma coisa mais louca que a outra. Eu acho que ele ia gostar de... Ah, eu acho que ele ia gostar muito de O Coração é o Último a Morrer. Que é da Margaret Atwood. Tem vídeo aqui no canal também. Eu acho que ele ia ser bem daquela vibe de umas coisas meio loucas. Ficção científica. Que ele completamente vai entender, sabe? Vai fazer todo sentido pra ele. Agora, de filmes. Eu acho que ele ia gostar de O Quinto Elemento. Looper, Assassinos do Futuro. Que, inclusive, tem toda uma referência aí. Já que o personagem, o ator principal desses filmes é o Bruce Willis. E, claramente, o Bruce Willis foi o pai de uma das namoradas do Ross, né? Se você lembra na série. Então, eu claramente acho que ele ia amar os filmes do Bruce Willis. Eu tenho certeza. Mas, como o Ross é claramente um geek assumido. Eu sei que ele ia amar filmes como Star Trek, Star Wars. Ele ia ser um daqueles fãs das séries de Star Wars que estão lançando nesses últimos tempos na Disney+. Inclusive, eu sou muito fã. E é muito bom. Ele ia ser daqueles fãs que ficam assistindo em looping os primeiros filmes de Star Wars. Só porque eles estão remasterizados. Então, assim, a cara do Ross fazer isso. E eu acho também que ele ia amar esses filmes, tipo, mais explode cabeça, sabe? Bem com ficção científica, obviamente. Tem que ter ficção científica porque eu acho que tem mais a cara dele. E eu acho que ele ia amar esses filmes da Marvel também, sabia? Eu tenho essa sensação que ele ia gostar. Gente, todos os livros que eu tô falando aqui estão aqui na descrição pra vocês, tá bom? Não esquece. E, claro, não esquece de comentar aqui se você tá concordando com tudo isso ou não. Deixa aí nos comentários. Pra Phoebe, foi um pouco mais difícil, eu confesso. Por quê? O que que acontece? A Phoebe é uma personagem muito eclética. E a gente sabe também que qualquer filme que ela for assistir, ela vai dar a própria interpretação dela pro negócio. Então, não adianta muito ter um tema, ter um gênero. Porque ela vai conseguir dar a própria interpretação com o próprio jeitinho dela pra aquela história. Pode ser que não seja nada a ver do que a gente tá imaginando. Sempre é uma coisa diferente. E eu amo isso na Phoebe. Mas eu não sei vocês, a Phoebe, pra mim, ela tem uma vibe. Muito os filmes tipo Peixe Grande e Suas Histórias, Amélie Polan, Os Excêntricos Tembaus, Moonrise Kingdom. Então, assim, eu acho que ela tem esse tipo de vibe dos filmes. E acredito que, talvez, se ela assistisse, ela nem ia gostar tanto. Pode até ser isso. Ela sempre surpreende a gente, né? Porque eu acho que esses filmes, eles têm uma direção muito diferente, muito louquinha, que faz todo sentido e que, basicamente, são muito estudados, assim, no ramo de cinematografia. Não sei o que você é assim que fala. Eles são muito estudados nesse ramo do cinema. Mas, assim, não é um filme que agrada todo mundo. Não são filmes que agradam todo mundo. Então, eu acho que ela tem muito essa vibe desses filmes. É bem a cara dela. Vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários. E de livros, eu acho que tem alguns que têm muito a vibe dela, que são os livros mais modernos que eu li recentemente. Eu acho que ela ia adorar Alice Osman, até porque ela fala sobre assuntos muito atuais, que parece que a gente tá convivendo ali com aquelas pessoas, e fala sobre assuntos diferentes de outros livros. Tipo, sem amor, a gente fala sobre a sexualidade e a romanticidade. Eu não vejo muitos livros falando sobre isso, nem filmes e tal. Então, eu acho que a Phoebe poderia gostar desse tipo de livro. Eu acho que ela ia adorar Gente Ansiosa, porque Gente Ansiosa tem uma estrutura bem diferente também. Ele tem uma ordem cronológica diferente. A gente vê esse livro como uma coisa meio maluca também, que você vai ligando os pontos. Então, eu acho que é bem a cara dela e talvez ela goste também. Não, talvez não, né? A gente nunca vai saber. E eu acho também que aqui vale a pena a gente colocar qualquer livro de romance, alguns livros assim, que contam histórias mais clichês, mais tradicionais. Porque a gente sabe que a Phoebe vai dar a interpretação que ela quiser pra esse filme, pra esse livro. Então, assim, coloca um Procurando Nemo aqui, ou sei lá, um 10 coisas que eu odeio em você. Tenho certeza que ela vai gostar. O Chandler, eu achei bem difícil também. Eu sinto que ele seria aqueles caras que gostam mais de uma biografia, de uma história de empresa, sabe? De uma coisa, assim, mais realista. Eu sei exatamente o que não indicar pra ele, que é, obviamente, filmes de Natal e ação de graças. Eu tenho certeza que isso a gente não pode indicar pro Chandler. Eu acho que ele gostaria mais de uma biografia, talvez, assim, um livro tipo Criatividade S.A., que eu adorei muito, que é a junção da Pixar com a Disney. Eu acho que tem alguma coisa a ver com ele ali, sabe? De empresas, de histórias reais, de motivação, algo que tenha mais a ver com o trabalho dele. Acho que ele gosta de comédias também, sabe? Até porque ele tem todo esse humor dele. Mas não sei se seria a coisa preferida de ele assistir, já que ele já é o humor em si, entendeu? Ele trata das piadas dele, das desgraças da vida dele, de uma forma muito leve com as piadas. Então, eu acho que... Não sei se seria o ponto ápice às comédias. Eu sinto muito também que ele seria um leitor ácido de Dan Brown. Eu acho que ele ia gostar muito. Eu sinto essa vibe nele. Eu acho que ele gostaria dos filmes também. Uma coisa, assim, de romance policial com fatos históricos, com fatos realistas, assim, que juntam tudo numa ficção. Então, eu acho que ele ia gostar desse tipo de livro também. Eu visualizo o Chandler lendo Dan Brown. Não sei por quê. Acho que talvez ele gostaria de coisas de documentários históricos, sabe? Coisas desse tipo. Mas, enfim. Eu não sei. O Chandler me passa muito essa vibe. Deixa nos comentários o que você acha. Já o Joey, a gente sabe... Assim, até foi um pouco difícil pra mim achar um pouco pro Joey. Eu acho que ele ama muito as comédias dos anos 80. Tipo, um príncipe em Nova York, curtindo a vida doidado, louca academia de polícia, férias frustradas. Eu acho que ele é bem esse tipo de comédia dos anos 80. Até um pouco dos anos 90 também. E eu acho que aí sim, a gente podia incluir, com certeza, os filmes de Natal clássicos dessa época, que eu acho que tem tudo a ver com o Joey. Herói de brinquedo, esqueceram de mim, os fantasmas contra-atacam. Então, assim, tem que ter vários deles, assim, inclusive com o Danny DeVito. Eu acho que é bem a cara do Joey esse tipo de filme, que ele claramente ia gostar. E dos livros, eu já imagino muito o Joey, tipo, lendo os livros preferidos da infância dele, pros sobrinhos, pros filhos também. Então, eu acho que ele já tem essa pegada mais de, sei lá, de livros infantis, e livros, tipo, com muitos plots, talvez, sabe? Que prendam você do começo ao fim. Deixa aqui nos comentários as suas indicações pra esses personagens. E, claro, deixa também sugestões pra outras séries que a gente pode discutir nesse tipo de quadro. The Office, How I Met Your Mother, pode escolher, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste também desse meu outro vídeo de Friends. Ou você pode assistir o vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever na minha fotinho aqui em cima, é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima! Tchau!